Salve, salve rapaziada de G1Gamer, trazendo um novo jogo pra vocês galerinha, acabei de baixar esse jogo aqui no meu videogame, esse jogo é novo no meu videogame galerinha. Vamos de 30 likes, não sei como que joga esse jogo ainda galerinha, não sei como que joga esse jogo, vamos colocar aqui, cadê, deixa eu ver, América do Norte, América Central, América do Sul, nós somos América do Sul. Continuar, galerinha, deixa o brilho 50%, tá bom, eu não sei como que é esse jogo galerinha. Campanha, honra, evento, semanal, vamos jogar campanha, nova campanha, seleção missão, missão, partida rápida, vamos colocar uma partida rápida galerinha, só pra mostrar como que é esse jogo, deixando uns 50 likes, 30 likes, 30 likes galerinha. 30 likes na história do canal, vamos que vamos. Vamos lá, vamos escolher quem? Vamos escolher mulher, deixa eu ver se dá pra escolher homem. Não. Olha lá. Vamos deixar isso aqui mesmo, é só pra nós ver como que é. Vamos ganhar, deixando 30 likes na história mais no canal. Vamos ganhar. Esse joguinho aqui, não sei como que joga. Ainda não vi. Carregando aqui a tela. Bora que bora, bora que bora, bora que bora. Deixa 30 likes na história mais no canal. Vamos lá. Vamos aí, galerinha. Tá difícil aqui começar a... Não, vamos aí. Vamos colocar aqui, morte da frente, jogar. Agora a gente tem que esperar a sala lotar. Vai ter que esperar o pessoal chegar na sala aí. Ou clicar junto... Jogando... Jogando jogadores. Criando partida em andamento. Pode ser que essa partida aqui já esteja alguém jogando. Aí a gente tem que esperar. Iniciando a sala. Aí... Encontramos uma sala aqui, galerinha. Vamos dar pronta aqui. Vamos esperar todo mundo dar pronta aí. Não sei como que joga, mas vamos lá. Vamos, galera. É um pouquinho assustador esse jogo. Vamos lá. É um pouco assustador. Vamos aí, galerinha. Deixa no 30 likes eu diga entrar mais no canal. Vamos lá. Voz! Apenas o que você pode fazer aqui? Apenas o que você pode fazer aqui? Vocês não podem fazer aqui? Eles podem fazer aqui? Você pode fazer aqui? O que é isso? Pra quem nunca jogou esse jogo aqui galinha, vamos ficar com medo. Ai galerinha, o que aconteceu? Eu dei dentro daqui. Eu uso água. Eu sou um de vocês. Eu ando pela água. Ela não corre. Você vai pagar por isso. O que aconteceu? Essa cria de voo pode ser útil. Eu tenho um ataque aqui. É um ajudando o outro, galerinha. Aqui vai um ajudando o outro, tentando mais gente na sala aqui. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente... Boa! Tô precisando de bala agora. Tive uma arma. Boa! Deixa eu ver aqui. Que nós temos aqui. Ah, isso é isso. Boa! O que é isso? Você de novo? Eu tenho um landmine Essa é a carinha Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Eu tenho que ir lá pro outro lado Pra onde tá marcando a linha Aí eu vou ter que passar pela essa água Que provavelmente quando eu passar Eu estiver passando pela água Vai aparecer sempre os bichinhos aqui Pra pegar nós Aí eu consegui passar Tentar usar essa arma aqui pra ver Por enquanto não tem nenhum vivo Se eles virem, agora é bala neles Não sei se eles virem, não sei se eles virem Eu tenho que matar o Facebook. Falaram alguns zunos na noite. Falaram alguns zunos na flor de chance. Falaram alguns zunos no Facebook. Falaram alguns zunos na nele. Vem, filho! Vem pra fora! Vem pra fora! Tchau! Deixa a arma esfriar um pouco. Já tá muito quente, vai! Vai, arma! E aí 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 Boa! Oi! Foi! Vamos lá aí, vamos lá! 2 e 1 2 e 1 Boa! Ah... Oh Deus! Descobre ele! Descobre ele! Descobre o suicídio! Trabalho em equipe é isso ai Vem embora aqui Pronto agora sim Agora é a única galerinha Agora eu comprei munição da outra arma Meu Deus cara Que isso Barulho de zumbi Adoidado mano Vamos lá Sniper A superdebrada agora Ex positivista Explosivo Vamos lá Vamos lá Podia estar ali Eles já foram embora mano Eles nem esperam nós Nossa, mano, o que foi isso? Me salva aqui alguém Me mataram Umas luz verde Agora eu estou virando um zumbi, galerinha As ideias, agora eu virei um zumbi Se eles não virem me salvar, eu virei um zumbi Me mataram Terminaram com o serviço Agora eu vou virar um zumbi O que você está aqui? O que você está aqui? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não 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 Eles conseguiram viver um zumbi É Eles conseguiram viver um zumbi É Eles conseguiram viver um zumbi Eles sentem o poder de viver Na verdade Vocês conseguiram viver um zumbi Eu preciso de você O zumbi O zumbi Os zumbi Vamo ver Com certeza morreu. Morreu. Ele está no talo da vida. Agora vem um monstrão. Vai executar todo mundo agora, monstrão. Aquele do fogo ali, ó. O monstro do fogo vai executar todo mundo. Vai acabar com a vida de todo mundo. Vai acabar com a vida de todo mundo. Morreu mais um. Morreu mais um. Solta um. Vou aguentar um. Por enquanto, ele está lá, ó. Está esperando. Os toques, galera. Já era. Só ficou um vivo. Falou nada. Acabou pra todo mundo. Acabou pra todo mundo. E esse é o fim de todo mundo. Estou quase fora da família. Acabou o fim de jogo, é isso aí galerinha, primeira vez que eu estou jogando esse jogo, espero que vocês gostem, vamos bater 30 likes e eu trago mais no canal, beleza? Fui, um abraço de digão, até a próxima!